O cafézinho ajeitando uma placa de LED, desenrolado o café. É o menino das experiências. Vamos parar com isso aqui. Não está valendo pedrago, não é? Boa noite, moleque! Veio, velho! Mas ela é meu! Ela não está valendo, não, isso aqui. Ela é igual a gente aqui. Aqui eu só ia com o Nancy, chegou. Depois você ligar, ela acende aí. É, só que quando você bota o pendrive, ela não aparece, né? O letreiro, como deveria. Ela fica tudo chinês. O erro estava no cabo USB. O erro dessa placa estava aqui, ó. Estava no cabo USB e o chipset que recebe o comando. Olha, eu não adiante. Vamos ver se dá para o gabinete. É. Olha. O corpo de palud undecutão os anelos ali. Uma luta. Olha. O corpo de alvo. Rensa, ele. O carro vai bater. O carro vai bater no carro. 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 Olha o que é. Não vai deixar ele se desfile. É. Pra ele não. Se o carro tiver dinheiro, o carro que não... O carro mesmo que tenha um controle, ele não vai precisar do carro, que não se desfile. Fica colocar idade, e se o carro tiver dinheiro, seja ele tirando a escala. Fiquei carregando o carro aqui. Fiquei carregando o carro e a è volta. Fiquei carregando o carro e a ele está por cima. Fiquei carregando o carro, o carro é. Vamos ocupar, temos que separar esta outra grávula aqui. Vamos ocupar. Tem que passar esta outra grávula aqui. Procure o carro. Vamos colocar essa placa Vamos lá para cá Agora está ok rapaz Está outra coisa É Vamos agora encaixar o resto Vamos ver aqui Encaixar aqui a tapa externa É bolão, eu disse que você era cara O que você fez É lá para cá né O caixão dela é lá para cá Vocês não gostam de não, eu gostei Eu gostei O que você fez aqui O que você fez aqui Você fez aqui Você fez aqui O que você fez aqui O que você fez aqui Ele é a minha Já está bem Vamos lá Aqui 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 E aí E aí E aí E aí Cuidado ela pega aqui na placa Não se quiser Fazendo instigar o cabo Então mais cuidado é na hora de puxar essa tampa Aqui ó E aí Cuidado aqui agora Ela acaba saindo do lado E aí Essa peça aqui E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui a barra de seta aqui Essa peça chave E aí 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 Ainda deu uma corta-linha, você viu? Não, mas é o curto que curte da... Do pingo aqui, né? E aí, moleque? Ele é pipoca!